Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um novo vídeo, o meu nome é Hugo Marques já estamos aqui por Portugal, viemos então aqui a gravar o carro do Francisco, que está ali o homem se quiserem seguir aí a página, eu vou deixar aí o link na descrição o Ford Fiesta ST, são 200 cabelinhos aqui neste carro é um verdadeiro Pocket Rocket e já é dos últimos da linha do Fiesta depois acima deste temos o 8,5 que é digamos um facelift e opá, é um carro sem dúvida, tem a sua linha desportiva e está muito engraçado portanto, vamos passar as câmeras lá para dentro, vamos conhecer mais ou pormenor aqui o Ford Fiesta do Francisco, deixem já aí o like, comentem e partilhem, sigam aí ao máximo e também vou deixar aí o link na descrição do Instagram do carro E aí 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 Malta, já estamos aqui dentro do Ford, aqui do Francisco Francisco, tens aqui uma bela máquina Dá um carro muito bonito, já te disse lá fora Esta cor é uma cor muito atual hoje em dia Depois puseste aqueles pormenorzinhos ali com as letras à mesma cor E o logotipo e tudo, pá, está uma coisa muito simples Está um carro muito bonito Fala-nos aqui um bocadito, então, tipo, porquê que tu escolheste este carro Se tens intenções de fazer alterações nele ou não Fala-nos aqui um bocadito Pá, este carro, já desde o modelo do Fiesta anterior a este O 7, 7.5 neste caso, que não é o 7 Do ST Já era um carro que eu, pronto, descaria Porque era um carro que tinha alguma potência E o preço não assustava Exato Novo Tu também és um bocado, já percebi, é um bocado fanático pela Ford, não é? Tens o Puma, também tem um Puma, aqui o Homem, acho eu que sim, digo, não é? Sim, sim E também foi o que te levou, se calhar, a escolher o Ford? Sim, porque tirei a carta, antes o meu pai deu-me um Ford Puma, 1700, a gasolina, 125 cavalos Exato Pronto, comecei a andar naquilo, apaixonamos o carro completamente, aquilo tem uma condução super divertida É um carro, tipo, se formos a ver um Puma à beira disto, hoje em dia já não tem grande coisa a ver, porque lá está, são carros muito antigos A essência está mais pura no Puma, porque é um carro que sente-se mais a estrada e tudo aqui, já temos muito mais filtros, digamos, na condução aqui de um carro destes Estamos a falar de um 1500 Sim, isto é um 1500 Um motor de 3 cilindros, eu há um bocado perguntei ao Francisco, tipo, quantos cavalos é que isto tinha, só para podermos ver como é que está o mercado e a mecânica, o quanto está desenvolvido Estamos a falar de um motor de 3 cilindros com 200 cavalos, é muito cabalo para um motor de 3 cilindros, um 1500, estamos a falar de um motor pequeninho E com o 3 cilindros ia fazer 200 cavalos, fácil, e ele está original o carro? Está original, só tem short shift Já, aqui na caixa Estou a ver que é uma caixa de 6 também, temos aqui uma caixa de 6 velocidades, isto que médias é que faz? Isto... Andar em autoestrada e andar... A autoestrada fui a Lisboa e vim, neste caso devia-lhe a Lisboa e vim para a autoestrada e fiz média de 6, 6.0 6.0, imagino, tipo, é bom Andar no dia-a-dia, isto a parar em semáforos, arranca, sempre a parar, faz 7, 7, 2, pronto Lá está, eu acho que hoje em dia é o que as marcas querem, tipo... Lá está, também temos a situação dos carros poluíram menos, com as cilindradas baixas e tudo mais E depois os escapos com aqueles filtros todos Mas o que a marca procura é não é mesmo a ter um carro potente, mas com as emissões muito baixas E lá está, estes blocos, estes motores assim mais pequenininhos acabam por fazer muita mais cabalagem com a ajuda da eletrónica e tudo mais A nível de interior, temos aqui uns bancos RECAR, não é? Sim Em Camurça, por dentro, e aqui por fora temos a zona de pele e isso, e aqui com o pormenor aqui nas costas a dizer ST Também fica um detalhe fixe, aqui à frente também... Já começam ali os 3 cilindros a puxar Temos então aqui a linha MK8, acima deste temos o MK8,5 e a Ford decidiu então terminar a linha Fiesta A partir de agora já não existem mais as Fiestas, não é? Exato Ou seja, estes já foram os últimos e isto é a versão ST, lá está, é um full extra Temos também aqui o teto panorâmico Tipo é, estes, o carro está cheio de estes mesmo Temos também lá fora, umas antes 18, são as originais Não tem que serão as mudanças, não? Não São bonitas por elas, prefiro estas, as do MK8,5 até É? Sim A nível de suspensão também, estavas-me a dizer que ele vinha baixo quando o compraste, não é? Sim Vinha baixado e tu optaste por subi-lo um bocadinho E a mola é baixo Exato Para o kit Sim, sim Que baixava dois centímetros Mas eu comando no carro diariamente, todos os dias para ir para o trabalho Claro Tinha as molas originais As originais Montei as molas originais e o carro Já ficou outro Ficou muito mais confortável E meu mozinho, meu mozinho, ele assim é um bocado de pinchão Vamos aqui, também a estrada lá está, estamos aqui numa estrada de paralelo, é diferente Mas imagina com as outras molas, era mesmo duro E posso dizer que entro com mais confiança em curvas com estas molas do que com as outras É? Sim Eu a nível de suspensão recomendo muito ao pessoal, quem quer baixar um bocadito a suspensão do carro É aquelas molas, pá, acho que são as top Nem baixa muito, nem baixa pouco Fica ali uma altura perfeita e vocês conseguem ter na mesma o conforto necessário É a Z-Bac Pro Kit, as pretas Já eu meti no 106 também, no meu GTI também tenho essas molas pretas E eu pá, recomendo 100% Muito fixe estas molas Lá está isto, hoje em dia Estes carros recentes trazem todos estes molas de conforto, Sport, SD, pá, todas estas coisas Para libertar aos poucos a cabalagem Este carro dá para andar diariamente porque em modo normal Ele desativa um dos 3 cilindros e fica a trabalhar a 2 Ui, é? Exato Olha, este sistema por acaso não conhecia Quem quiser comprar aqui o Ford O Francisco neste momento tens o carro à venda, não é? Sim Manda-me o link que ele depois deixa ficar aqui no vídeo E quem estiver interessado, pá, mandem aí mensagem ao homem Estamos a falar de um carro com quantos quilómetros? 70 mil Tem 70 mil, portanto... 69, 800 Exatamente, nem os 70 mil tem, ainda está nos 69 Portanto, estamos a falar de um carro com poucos quilómetros Nacional, não é? Nacional, sim Não é importado E acho que está aqui um bom exemplar Por lo menos aqui por dentro Nota-se que tu estimas muito o carro e tudo Aqui os tabuleiros assim cheios de brilhante e tal Todas aquelas limpezas Portanto, quem quiser comprar um bom exemplar Tem aqui um bom Ford Fiesta Pessoal, estamos a falar de um motor 3 cilindros O carro mexe-se muito bem Ele faz ponto atacão? Sozinho? Faz qualquer coisa É? Não sei Oh! Cuidado! Tem que o autoblocante à frente Pessoal, está-me a surpreender 3 cilindros a puxar assim Cuidado! Muito fixe! A travagem, travava bem também Estás agora ao pé outra bom Nota-se que o carro travava bem Não me queixo Comparado com o Puma Que só abrandava Pessoal, estamos a falar de um carro Ok, tem um desunto dos covales Mas tipo, 3 cilindros A mandar-se assim, desta maneira De fogo Estás a puxar ali Muito fixe Olha, a saída dele Também estamos a falar de um carro Levezinho Mas mesmo assim Espetacular! Oh, muito fixe o carro Não estava à espera Que ele se mexesse assim Ok, tipo, lá está São 200 cavalos Tem obrigatoriamente que se mexer Mas surpreende Surpreende o comportamento do carro Completamente Original! Sem reprogramações nem nada Nada! Espetacular! E o barulho do carro Está engraçado Tem um barulho assim Grossinho Ponto 3 cilindros Já faz barulho a meio Fogo Então não! Muito fixe! Malta, passei para este lado agora Para experimentar aqui O Ford Fiesta Do Francisco Pá, tenho-te a dizer que ali em cima Quando íamos a puxar por ele Surpreendeu-me bastante o carro A sério! Surpreende-me qualquer pessoa Barulho topo, meu! Este vovô dos 3 cilindros Muito fixe! Oh! Ele manda-se assim! Oi! Foda-se! Olha que eu já estava surpreendido em andar aí ao lado Agora aqui deste lado Já está, mano! Não é... Sabemos... Vou-te dizer outra vez a mesma coisa Sabemos que ele tem uns 200cv, ok Mas daí andar e experimentar o carro É totalmente diferente O carro tem uma resposta aceleradora muito fixe Oh! Espetáculo! Muito fixe! Altamente! Brutal! 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 1.500... 1.500 a gasolina 3 cilindros a fazer isto Óbvio! Muito fixe! Não estava à espera, mano! Se eu te disser De origem? De origem! Totalmente original o carro 100% Nem um escape Nem nada! Nada! Não fizeste nada no carro! Nada! Só aquelas coisitas à frente Exato! Estéticas! Fogo! Muito fixe! É um pocket rocket! Só que lá está! Os pocket rockets Hoje em dia Não são como os nossos antigos! Lá está! Estão mais filtrados um bocadinho! Nem em suporte! Estavas de modo normal! Estavas de modo normal! Estavas! Mas mesmo tu quando vinhas a subir Vinhas de modo normal? Não! Há business port! Há business port! Imagina! Então agora é que eu vou experimentar A potência dele! Ai o gajo! Muito fixe! Estava lá aqui de uma caixinha E sente-se aqui o short shift Ela vai justinha à caixa Os capos lá atrás Estão apagando os povos Olha! Francisco! Grande máquina que tens aqui Parabéns! Grande máquina mesmo! E é um carro Despercebido! É! É um Fiesta! É um Fiesta! Apesar que tipo Quem já percebe um bocado Do assunto dos carros Isso! Sabe ver que é um ST Que tem aqueles pormenorzinhos à frente E tudo mais E as letrinhas e isso Pronto! Ok! E nota-se que o carro é desportivo Os leaps As jantes ali A traseira O difusor Nota-se que é um carro desportivo Mas mesmo assim Tipo É um Fiesta! É um carro assim Cidadino Não é mesmo? Altamente! O carro mexe-se muito bem Altamente! Fogo! Brutal! Francisco! Olha! Obrigadão! Por teres trazido aqui a máquina Espero que tenhas curtido a experiência Que tenhas vindo aqui ao canal Pessoal! Sigam aí ao máximo! Vou deixar aí o link na descrição Do Instagram dele Também quem quiser ir lá ver o carro dele O carro está para venda Vou deixar aí o link também do anúncio Quem quiser contactar e tudo mais Portanto olhem! Está aqui um bom exemplar Um carro superestimado 69 mil km Nem 70 mil tem Portanto é isso! Quem quiser saber mais informações Contactar aí o homem E pronto! Subscrevam! Deixem o like! Comentem e partidem! Hugo Marques Andasco.cpy No meu Instagram Sigam aí ao máximo! E vemos no próximo vídeo pessoal! Fiquem bem! Tchau! Tchau! Tchau!